Rapaz, que putete é esse? Ao vivo é mais gostoso! De quatro bandida, de quatro bandida, de quatro bandida, de quatro bandida Bomba na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha J.V. Grave, a qualidade do som do automotivão Isso, é o maquinista original Na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha Vai, 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 vai Na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha Na bucetinha, na bucetinha Bomba na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha Viola, viola, viola Rapaz, ao vivo é mais gostoso Quer ganhar 13 Promax? Fuma coxina boa Tem que sentar na piroca do coroa Tem que sentar na piroca do veio Tem que sentar na piroca do veio Vai, 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 vai Tem que sentar na piroca do clube Tem que sentar na piroca do clube Tem que sentar na piroca do clube Viola, 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 viola Não vai botar o paredão cachorro